Então o que aconteceu é que o único contato que o Brasil tinha era através da colônia japonesa, com o exterior. Quer dizer, as portas foram abertas para o Brasil e exatamente no Japão. Como a maioria dos praticantes aqui no Brasil são japoneses, isso foi mais fácil, porque é problema de língua, costume, adaptação no Japão. E os jogadores brasileiros que fizeram esse estágio, que não são descendentes japoneses, não tiveram uma assimilação muito boa a esse estágio, exatamente por causa do costume, por causa do estilo de jogo, e os outros jogadores da colônia japonesa que estavam radicados no Brasil tiveram essa facilidade. Por isso o Cláudio Cano, o Fumihiro, o Goiyama, que agora está na Copa do Mundo na China, e também o Issamu, estão todos descendentes japoneses. Agora, logicamente que o Japão sempre foi forte no tênis de medo, e com a imigração dos japoneses para cá, eles trouxeram mais adeptos para o Brasil. Então os pais sempre incentivaram seus filhos a praticarem o tênis de medo. Exatamente um trabalho que a confederação tem feito é de massificar o esporte, e a televisão é um dos fatores importantes para isso. Porque o objetivo é exatamente espanhol, não é só japonês que pode jogar tênis de mesa, ou o asiático. Só para você ter uma ideia, atualmente o campeão do mundo é a China. Mas depois nós temos, no segundo lugar, o sueco, nós temos no terceiro lugar o iugoslavo, no quarto lugar nós temos a Coreia do Norte, depois nós temos a Alemanha, nós temos a França, todos os países europeus aí, em pé de igualdade com os outros países. Confirmando o placar para você, 13, no caso, 10 Fumihiro, 13 Japão, 10 Brasil. É o primeiro set desta segunda partida da final por equipes. Daqui a pouco teremos uma partida de duplas, 14º ponto. Eu só queria confirmar uma coisa com a Laoro, o tênis de mesa é o esporte mais popular no Japão, é isso? A partir de outubro do ano passado, a pesquisa feita mostrou que o tênis de mesa é o esporte mais popular no Japão, passando à frente judô, sumô, golfe e todos os outros esportes que tensam-se no mundo que são mais populares. Inclusive a Federação Japonesa, é um dado interessante, a Federação Japonesa tem em caixa hoje 4 milhões de dólares. Isso vem a ser mais ou menos o que o Brasil gastou nos últimos 4 anos com todos os esportes juntos, ou o que o governo federal gastou. Isso hoje eles têm em caixa, a Federação hoje, das federações mundiais, que tem mais dinheiro, eles sabem realmente fazer dinheiro, e isso realmente para nós, qualquer tipo de vitória sobre o Japão, tem esse sabor, porque a nossa verba não chega nem a 30, 40 mil dólares. Ganhar de uma Federação que tem 4 milhões de dólares em caixa hoje, realmente seria uma façanha muito grande. Para as pessoas terem ideia da dureza. É, que dureza, hein? Olha aí, décimo terceiro ponto do brasileiro Fumihiro, um ponto apenas a vantagem do Nucasuka nesta segunda partida. Vamos lá, vamos lá, primeiro sete ainda. Serviço é do brasileiro Fumihiro. Fora, 14 a 14, tudo igual, hein? Bandeirantes, o canal do esporte. Agora uma infelicidade do Fumihiro, aí está ele, o brasileiro, 15 a 14, um ponto a vantagem do Nucasuka. Daqui a pouco tem São José e Guarani, Copa João Saad e Despirantes, ao vivo de São José dos Campos, como Alexandre, Rivellino e Cabrini, e tem o gol milionário. Tudo igual de novo aqui, hein? Tudo igual. Tem o gol milionário e por isso você está ligando de 1 a 11, apostando de 1 a 11, para o jogo de daqui a pouquinho São José e Guarani. Aí os telefones do show do esporte para você. 15 a 15, primeiro sete desta segunda partida da final por equipes. O serviço agora é de Nucasuka do Japão. Bem, passa a frente, passa a frente o brasileiro. 16 a 15. 16 a 16. Você está vendo o Nucasuka do Japão e Fumihiro do Brasil. Segundo mundialito de tênis de mesa. Que coisa, hein? O que que fez agora aí o Nucasuka, Fran? Ele neutralizou o ataque do Fumihiro exatamente com um outro ataque. Foi uma bola muito bonita, muito rápida. Teve que ter um reflexo muito bom para poder fazer essa jogada. Deslocou totalmente o Fumihiro. Nós esperamos que o Fumihiro, quando tiver o saco do seu poder, ele consiga equilibrar o jogo e passar na frente. Talvez no final aí a chance dele seja o serviço. Porque ele estava em desvantagem, muito atrás do japonês, e quando ele pegou o serviço, ele conseguiu fazer 5 pontos. Vamos esperar que ele volte a fazer isso, para a gente vencer esse primeiro jogo. O Claudio Cano, como disse agora há pouco ao Andreoli, está acompanhando atentamente esta partida. Não só, é claro, vai estar ele, o Claudio Cano, porque ele vai pegar o Nucasuka, na final individual, né? Do segundo mundialito aqui, no ginásio Mauro Pinheiro. Bandeirantes, o canal do esporte. O serviço agora é de Fumihiro brasileiro, 17º ponto. Dois pontos a vantagem japonesa. Olha aí, que coisa, hein? 18 a 19, um ponto. Vai tirando a diferença outra vez, Fumihiro brasileiro. Fora! Tudo igual. 19 a 19 nesse primeiro set. E o público aplaude, participa e vibra com o Fumihiro. 19 a 19, primeiro set desta segunda partida da final por equipes. Segundo mundialito de tênis em mesa aqui no Ibirapuera. 20, vai a 20. 19 a 20. O Nucasuka. Ainda tem o serviço brasileiro, hein? Se perder este ponto, ele perde o primeiro set. Esse golpe que o japonês fechou o ponto agora, se chama Harau. Vem do japonês. O europeu denomina de... Exatamente o movimento de ataque junto à rede. Agora o japonês fechou em 21 a 19. O Fumihiro não levou vantagem nos últimos dois serviços. Está aí, portanto, a vitória de Nucasuka do Japão nesse primeiro set. 21.